Extremos Bike, um novo nome para a Maratona de Extremos. Este ano com algumas novidades. A primeira foi logo visível, pois toda a logística estava montada no Regimento de Cavalaria nº 3, desde o estacionamento, secretariado, partida, banhos e almoço. As boas instalações do quartel do Regimento de Cavalaria nº 3 foram mais que suficientes para abrigar na totalidade o estacionamento de todos os carros dos cerca de 730 participantes. Há azafuma habitual antes das partidas, com os preparos de última hora antes do começo da Maratona. Legenda Adriana Zanotto O secretariado eficiente, sem demoras. Na saída das instalações do Regimento de Cavalaria nº 3, tinha-se logo o controle zero. Impossível passar sem se fazer a leitura do código de barras do dorsal. Após a leitura do código de barras do dorsal, ficava-se logo na manga de partida. A manga de partida aqui é ficando repleta com o passar dos minutos. As nove horas em ponto, a partida foi dada. Após percorrer algumas artérias da cidade de Estremouos, continuou-se em asfalto, a subir, até à entrada dos trilhos. Início muito rápido, onde as velocidades foram alucinantes. Seguiram-se trilhos fantásticos. Estavam-se a serpentear sobreiros com subidas e descidas. Alucinante, pois com a quantidade de participantes, tinha-se de ir com algum cuidado. Estavam-se a serpentear sobreiros com subidas. Estavam-se a serpentear sobreiros com subidas. Estavam-se a serpentear sobreiros com subidas. Se inscreva no canal. Fantásticos estavam a ser estes primeiros trilhos percorridos, aliando excelentes condições climatéricas. Estavam os ingredientes necessários para um memorável dia. Já em plena Serra Dossa começavam as dificuldades, as temíveis subidas, mas iam sendo superadas por todos. Se inscreva no canal. Após superada a primeira longa subida do dia, a divisão dos percursos dos 80 e 50 quilômetros, os que optaram por os 50 quilômetros tinham mais uns metros de subida. No seu término, o surpreendente corta-fogo, onde se tinha de descer com algum cuidado, pois era de veras uma descida perigosa. No final, uma zona de controle, já com o dorsal verificado, continuou-se por terílios maravilhosos da Serra Dossa, num sobe e desce constante. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 onde muitos aproveitaram para comer ou beber algo. Estava-se na metade da meia-maratona, continuou-se com trilhos fantásticos, com o esplendor da Serra Dossa. Música Já muitos iam com dificuldades em superar as subidas e ainda faltavam alguns quilómetros para o final. Música 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 A poucos quilómetros de Evramonte entrou-se num single track que encantou a todos onde são sempre fantásticas as imagens captadas nestes singles. Música 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 No final estava uma zona de abastecimento para repor as energias dispensadas nesta longa e difícil subida. Música Música Faltavam 20 quilómetros para o final, continuou-se no casco histórico de Evramonte. Na saída de Evramonte, os encantos continuaram, pois seguiu-se o percurso num surpreendente single track a descer. Música 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 Tchau. 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 Depois de superado o fantástico single track, os participantes continuaram por sobreiros, deixando para trás o castelo de Evramonte. Tchau. Até ao final foi um rompe-pernas constante. Tchau. Imagens magníficas desta maratona. Tchau. Muitos eram os elementos da organização ao longo de todo o percurso. O percurso continuava a não ser nada. Nem mesmo perto do final. Última zona de abastecimento. Faltavam 10 quilómetros para chegar aos tremores. MÚSICA Agora ficámos a saber o porquê do nome de um dos clubes organizadores dos Tramões Bike, o Xabi Dash. Mesmo faltando 10 quilómetros para o final, as dificuldades continuavam com os Xabi Dash constantes desta zona. MÚSICA 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 Se inscreva. Já com os termos à vista e em estradão, continuava-se a subir. Já dentro da cidade de Estremoujo faltava superar a última dificuldade e já a tradicional chegada a Estremoujo, com inclinação em asfalto até à entrada da parte velha da cidade de Estremoujo. Continuava-se a subir até ao castelo. Aí sim já se podia respirar de alívio. Estremoujo Superada esta última dificuldade foi sempre descer até ao centro da cidade onde estava a meta com muita animação Música Aos poucos iam chegando os participantes dos Tramões Bike com muito cansaço pois os percursos não eram nada fáceis de se superar mas de uma beleza ímpar como o ditado diz, a Serra Dossa faz moça Música Música No final o almoço serviu no regimento de cavalaria número 3 onde já se viam fotos da maratona O almoço é de certo o ponto onde os Tramões Bike tem de rever pois de resto esteve tudo em grande nível uma organização que não deixou nada ao caso um percurso de grande qualidade e esperamos que os Tramões Bike continue por mais longos anos pois para uma primeira edição esteve em grande nível, sem dúvida Música 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 Música